Boa tarde, senhor presidente Humberto Coutinho, senhores e senhoras deputados, galeria, imprensa, povo do Maranhão. Senhor presidente, eu retorno à tribuna desta casa, ainda para tratar de um tema que já foi muito discutido, mas que merece a nossa atenção, até pela repercussão que teve, que todas as vezes que eu subo a essa tribuna, eu procuro ser coerente e verdadeiro com as palavras, sem tentar, de certo modo, atingir a honra de alguém. E aí, infelizmente, até pelo afã, nosso nobre colega, deputado Alexandre, usou até um termo que eu tenho certeza que não era intencional, mas que acabou repercutindo muito ruim para esta Assembleia aqui do Maranhão, no Brasil afora, porque a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul teve que aprovar uma moção de repúdio por conta do debate de saneamento que nós travamos nessa casa na semana passada. E aí, deputado, eu volto a insistir, estude mais sobre saneamento, pesquise mais sobre saneamento, antes de subir à tribuna para fazer acusações e, de certo modo, atingir quem está tentando resolver o problema de saneamento no Estado, lá no caso, a capital Campo Grande, que é maior do que Teresina, não é uma cidade sem expressão, é uma cidade que optou por fazer uma concessão nos moldes que foram feitos em Timon, nos moldes que foram feitos em São José de Ribamar, tentando resolver a problemática do saneamento no nosso Estado. E aí, deputado Alexandre, eu gostaria muito de ouvir aqui você pedir desculpa àquele Estado para que nós não ficássemos com a imagem negativa do povo do Maranhão, que somos hostis ou que não conhecemos o restante do país e o que as capitais e o resto dos municípios brasileiros têm feito para encarar de verdade a problemática do saneamento. Infelizmente, essa nota de repúdio, quinta-feira, foi aprovada, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados. Desculpa, Câmara de Vereadores. E aí, o que nos faz pensar é que os deputados do Maranhão acusam sem ao menos nem conhecer a realidade. E aqui, mais uma vez, deputado Alexandre, eu tenho certeza que V. Exª subirá nessa tribuna hoje para pedir desculpa ao povo de Campo Grande, ao povo do Estado do Mato Grosso do Sul e aconselho mais ao senhor fazer isso também por escrito e procure também conhecer como está hoje funcionando o saneamento naquela capital. Para você ter ideia, ela subiu mais de 20 posições em um ano apenas no ranking de saneamento do país. Hoje ocupa a 33ª posição das 100 maiores cidades do país em saneamento, atendendo a sua população com 98,36% de água e 68,42% de esgoto. Ou seja, é uma das capitais que mais investe em saneamento no país ou talvez a que mais invista em saneamento hoje. É a cidade, segundo a revista Exame, até colocada pela própria nota de repúdio à V. Exª, que coloca que é a segunda melhor cidade para se investir. Ou seja, é uma capital que merece todo o nosso respeito, principalmente pelo que tem feito e o que conseguiu resolver já no saneamento. E não só a capital, deputado Alexandre. Várias outras cidades do estado do Mato Grosso do Sul estão em índices de crescimento com relação ao saneamento. Então, senhor presidente, eram essas minhas palavras. Gostaria aqui muito de ouvir o deputado Alexandre Almeida se desculpar com aquele estado, até para não ficar uma imagem ruim desta casa de dizer e de achar que os deputados aqui do Maranhão não conhecem o estado do Mato Grosso do Sul e as capitais do nosso Brasil. Porque Campo Grande não é e nunca será uma cidade inexpressiva, uma cidade pequena. Muito pelo contrário, é uma capital que está em pleno desenvolvimento e que, com certeza, logo, 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 estará entre as dez melhores cidades nos termos de saneamento. Muito obrigado, senhor presidente.